Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E no vídeo de hoje, galera, a gente vai falar sobre um assunto muito legal, muito interessante. Pelo menos pra mim, é muito interessante. Eu gosto muito da história do Overwatch, eu gosto muito de fanmades, de coisas criadas por fãs. E é o que a gente vai fazer hoje. Eu vou mostrar pra vocês um herói, um conceito de herói muito legal que criaram. O nome da pessoa que criou esse conceito de herói é o Andrew. Esse mesmo cara já fez outros conceitos. Pelo menos eu tenho aqui guardado uns 4 conceitos de heróis que eu acho legal pra mostrar pra vocês. Então como esse aqui é um vídeo teste, eu vou mostrar esse primeiro herói. E se vocês gostarem, eu trago os outros heróis mostrando habilidades, mostrando tudo e falando um pouco sobre o personagem. Então se você gostar desse assunto e quiser mais, deixa bastante like aí no vídeo e comenta o que você achou. Bom, então vamos começar aqui falando de Farad Mangalan, mais conhecido também como Smulder. Farad cresceu em uma região rural de Bangladesh. Ele conheceu Moira. Moira é um outro personagem que esse cara criou, que possivelmente eu posso trazer aqui pra vocês se vocês gostarem desse tipo de vídeo. Então ainda no colégio, quando eles estudavam física molecular, a Moira foi pra Grécia, onde ela morava, e ele continuou a pesquisa na Índia. Farad então ele foi contratado pela Vishkar pra fundir as partículas de tecnologia que foi roubada de Volskaya. Então você percebe que esse cara ele criou uma história muito envolvente que já tem um pouco a ver com o Overwatch de hoje em dia. Então aqui pelas skills a gente pode ver que ele é um herói defensivo. Falando da arma principal desse personagem, ele é um cajado que lança alguns orbes e eles distribuem respingos que causam dano. É tipo um orbe que quando ele explode, as partes que se soltam, eles dão dano em área. O que eu consigo pensar nisso é como se fosse um Junkrat atirando, só que a bola dele ao invés de só explodir, ela se separa em várias partículas e dá dano em vários locais ao mesmo tempo. O Ultimate dele, o Ion Storm, são ondas de plasma móvel que incendeiam pessoas que estão perto do Ultimate. Você vai perceber que até o criador comentou que esse personagem ele gosta muito de mexer com fogo. Então você vai ver várias habilidades onde ele incendeia e também mete fogo em todo mundo, é muito louco. Então basicamente ele lança uma onda de energia que vai incendiar todo mundo que for atingido por ela. Por ele ser um herói defensivo, obviamente ele teria uma skill que fosse um pouco mais defensiva pra ele e também pro seu time. E nesse caso, é o Shield Magnético. Você e os seus aliados usam uma barreira que absorve energia de ataque. Pelo que eu entendi, o que dá pra interpretar disso, é que ele suga essa energia, só que eu não sei se ele pode utilizar essa energia pra dar um pouco mais de dano. Existe até um personagem no Paladins que suga energia, suga tiros né, e consegue retornar isso. Então fica a questão aí, pode ser que sim, ou também pode ser que não. Ou pode ser só uma barreira, um Shield mesmo, porém ele suga tudo. Mas por ter a nomenclatura sugar, o que vem na minha mente é que ele poderá usar esse poder e fica um pouco mais forte. Ou também ele pode receber uma armadura a mais, que nem o Doomfist. O Doomfist quando ele acerta as skills dele ele ganha uma armadura a mais. Pode ser que ele sugue essa energia do Shield e fique mais forte. Agora vem uma skill muito legal, que me deixou bem intrigado e é bem interessante, que é a Partícula Hostil. É basicamente ela conecta dois inimigos e lança dano entre eles quando eles estão perto um do outro. Então basicamente o desenvolvedor falou que os personagens se juntam, como se fosse a junção da oriça, quando ela lança aquela bolha, ela junta todo mundo. Nesse caso ele vai juntar dois inimigos e esses inimigos vão se queimar juntos. Quando eles se encostam, eles começam a queimar e começam a levar dano. Isso juntamente com a ultimate deve ser muito forte. E a última habilidade é um arco do clarão, alguma coisa assim. Ele lança um raio de energia que atira fogo nos inimigos. Então os inimigos pegam fogo quando ele acerta esse raio de energia. Descendo aqui a gente pode ver que o criador fez várias artes e também mostrou como foi feita a criação. Eu vou passar algumas fotos pra vocês, mostro algumas imagens que ele fez durante a sua produção desse herói. A gente também tem alguns tipos de rostos diferentes que ele criou. Tem seis rostos diferentes nessa foto. A gente também pode ver a pose dele, pode ser quem sabe uma pose criada pra deixar ali no fim da partida. E no final ele deixa três parágrafos contando um pouco a história. Eu não vou me aprofundar na história porque eu não falei pra vocês sobre os outros personagens que ele criou. Então se vocês quiserem que eu faça o vídeo dos outros personagens que ele criou. Aí eu posso fazer depois um juntando a história de todos eles e fica fazendo mais sentido. Porque se eu falar agora pra vocês não faz tanto sentido assim. Bom galera, então esse aqui é o Smulder. Eu vou deixar o link na descrição desse herói pra você ver. Se você quiser ler um pouco mais sobre ele e também ler as habilidades. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você quiser os outros personagens, comenta aí embaixo, ok? Se você for novo aqui na Central e gosta desse tipo de conteúdo sobre Overwatch e também sobre outros jogos. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. Bom galera, siga a gente também nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Não esquece, tem muita coisa legal nas redes sociais também. Bom galera, aqui quem falou com vocês foi o Aite. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui! Tchau, tchau!